Boa noite. O candidato à Secretaria de Saúde de Sampa, a Presidência da República, Zé Serrotti, do Partido da Sistemática de Distribuição de Bananas, participava nesta tarde de um corpo a corpo em Tampo Grande, quando foi vítima de um ato terrorista que provocou um traumatismo no candidato. Ele felizmente sobreviveu à tentativa de homicídio. Você confere na reportagem de Mário Leiton. O candidato Zé Serrotti cumprimentou hoje eleitores na região de Tampo Grande. Ele distribuiu luz para todos e divulgou seu projeto de autoconstrução da casa própria. Dando continuidade à campanha de bananalização iniciada nesta semana no Rio Grande do Sul, o candidato aproveitou para distribuir alimento aos eleitores e defender seu programa Banana para Todos. Os eleitores estavam satisfeitos e conformados com as bananas que lhes eram servidas, quando um grupo inconveniente se aproximou e cobrou de Serrotti respostas a questões que vão além da feira eleitoral. Queriam, por exemplo, saber qual a sua ligação com Paulo Roxo. Zé Serrotti cuspiu em uma jornalista e disse que isso fazia parte das perguntas proibidas. Os eleitores perguntaram então sobre o aborto feito por sua esposa em 1992. O jornaleco Rolha de São Paulo noticiou o aborto. Ao invés de responder, ele resolveu logo a situação. O clima começou a esquentar. Uma delinquente veio cobrar de Serrotti outras explicações. Ela queria saber sobre o documento no qual ele se comprometia a terminar o mandato na Prefeitura de São Paulo. E, mais uma vez, o candidato resolveu a situação sem titubear. Os ânimos se acirraram. A situação ficou tensa entre os partidários dos candidatos e houve troca de insultos. No calor das emoções, o candidato foi alvo de um objeto que apenas um perito especializadíssimo pôde detectar. Repare nas imagens. O candidato foi atingido uma vez e, mais tarde, novamente. Como podemos ver nestas imagens gravadas por um celular, as quais apenas nossa emissora teve acesso. O objeto o atinge, causando lesão profunda. Depois, o candidato recebeu um telefonema. O candidato estava um pouco distraído, mas se recordou, então, das dores causadas pelo impacto do objeto. Submetemos as imagens à avaliação do perito azul voador bicando o seguro. Bom, nas primeiras imagens podemos ver aqui um objeto circular com um diâmetro de aproximadamente 6 centímetros que vem de encontro à pobre e indefesa à vítima. Dá uma olhada. Suponho que esse objeto seja uma bomba de fabricação caseira ou, talvez, uma bolinha de papel. E a segunda imagem, senhor perito? O que diz o senhor que é especialista em imagens indecifráveis? Bom, eu tenho aqui comigo a imagem do segundo objeto. Não estou conseguindo identificar, senhor. Não? Não. Bom, com a minha super-ultra técnica de recuperação de pixels desenvolvida pela Agência Espacial Europeia, podemos ver o objeto com precisão. O candidato foi vítima de uma banana que foi injustamente atirada contra a sua cabeça. Agora sim, não restam dúvidas quanto à veracidade dessas imagens. Quatro horas após sofrer o imenso impacto causado pelos objetos terroristas, Zé Serrotti sentiu-se mal, teve náuseas, fronteiras, suspeitou-se, inclusive, de uma gravidez. Ele foi internado às pressas e se submeteu a uma tomografia eleitorizada. O candidato sofreu um traumatismo sem lesão aparente, mas ninguém pôde ver. É como um segredo de Estado ou de partido. É que a diferença de gravidade da região de Tampo Grande faz com que a massa relativamente pequena do objeto se colida com o alvo de forma surpreendentemente dolorosa e traumática. E onde foi esta lesão, doutor? Foi próxima ao bico? Não, não, a lesão foi nessa região aqui, a região óxipo, pai e tal. Ele deverá fazer um repouso de quatro anos, ou pelo menos até as próximas eleições para a prefeitura de São Paulo. Sua situação é muito delicada. Bananas vão e vêm no processo eleitoral, mas algumas são bem mais difíceis de se engolir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.